O prefeito de Manaus sancionou hoje o plano de mobilidade urbana para a capital. Depois de passar 30 dias em análise na Câmara Municipal de Manaus, finalmente o plano de mobilidade urbana de Manaus foi aprovado e assinado. O plano prioriza alguns pontos, como a reforma das calçadas, construção de ciclovias, mudanças no sistema viário para diminuir os congestionamentos e a implantação do BRT. Para os técnicos de trânsito, o sistema melhora o transporte coletivo, pois uma cidade com 2 milhões de habitantes, como Manaus, precisa de um modal alternativo. Se tiver o recurso para a obra, a implantação levará até 3 anos. Toda a infraestrutura, incluindo mais 7 terminais, 5 estações e uma tecnologia nova, com a construção de 50 quilômetros de pistas exclusivas para o BRT. Só dessa forma a gente vai aumentar a capacidade de transporte do sistema. O Plan Mob Manaus, como também é chamado, teve a inclusão de 16 novas emendas ao projeto original. O valor das obras está orçado em 2,6 bilhões de reais. Mas, para que tudo saia do papel, o prefeito Arthur Neto espera a ajuda do governo federal. A bola fica agora nos pés do governo federal. Sem o plano de mobilidade não era possível se brigar por recursos. Só 10 cidades apresentaram o plano e Manaus é uma delas. Agora nós temos uma carta-consulta e temos um anteprojeto de um plano de mobilidade completo que será entregue às mãos do ministro Gilberto Kassab logo no início do Rio de Janeiro. Enquanto fica à espera da resposta do governo, a população também espera ansiosa pelas melhorias. Para quem é trabalhador com o uso de trabalho coletivo, facilitaria muito mais, né? Tanto faz para ir para chegar no trabalho, quanto para chegar em casa. Hoje o governador José Melo participou do programa Agora, aqui na TV em Tempo. Durante a entrevista, ele fez um balanço da administração e das medidas adotadas pelo governo durante o período de crise econômica. Melo destacou avanços na saúde, segurança pública e disse que, apesar das dificuldades financeiras, o Estado está preparado para superar a crise e manter investimentos importantes em infraestrutura, educação e produção rural. E a Secretaria de Estado da Saúde anunciou hoje investimentos para o tratamento do câncer. O investimento na saúde este ano foi de 2 bilhões e 740 mil reais. A Fundação Secom está entre as prioridades. Sobretudo a assistência decente, digna, que o cidadão merece ter. E segundo o abastecimento da rede, que é fundamental para isso. Tanto com medicamento, como produto para saúde, como químico cirúrgico, como órtese e prótese em geral. Segundo a Suzã, até setembro foram realizadas 87 ações de atendimentos médicos em 52 municípios. Mesmo assim, o setor enfrentou manifestação de funcionários e protesto de médicos. Nós tivemos uma queda na arrecadação do Estado este ano de alguma coisa próxima de 2 bilhões de reais. Se isso não impactar o Estado que mais investe do Tesouro Estadual na saúde, eu não sei o que impactaria. O que nós estamos fazendo com muito esforço é tentar adequar o orçamento à nossa demanda. Para o próximo ano, uma das metas é reestabelecer equipamentos de radiologia, como os de exames de tomografia e anestesiologia. Passagens de barco estão mais baratas, isso porque as vendas caíram em 50% com relação ao mesmo período do ano passado. O reflexo da queda nas vendas é tanto que uma embarcação como esta para 150 passageiros hoje está saindo com 80. Fizemos um comparativo em relação ao Natal dos últimos dois anos, então a gente tem uma queda de 50% de venda na passagem. E isso forçou a Associação das Agências de Passagens de Transporte Aquaviário do Amazonas a baixar os preços. Para chegar em Parintins, Santarém, Coari e Tefé, de 150, a passagem baixou para 100 reais. Para Borba, de 70 reais, hoje sai até por 50. Na semana do Natal, como deu aquele aumento, aí os dons de barco seguraram 150. Mas a semana do Ano Novo não teve como segurar porque a procura foi bem nesse. Além dos preços baixos, os donos dos barcos também usam estratégias para atrair clientes. Nós temos agora um sorteio de uma moto, uma máquina de lavar, um celular, para ver se chama a atenção dos clientes para viajar. Mas mesmo assim, está difícil. Rosângela aproveitou a oportunidade para visitar a família em Nova Olinda. Mais barata a passagem, também tem a promoção da moto que vai ter. Eu aproveitei para ir nesse barco. Os fogos de artifício são o ponto alto das festas de Réveillon, mas para não estragar toda a comemoração é preciso ter cuidado. Isso faz sentido, porque caso contrário, a brincadeira pode terminar em tragédia. Para muitos, a queima de fogos é o momento mais esperado na virada de ano. Mas a brincadeira nem sempre termina bem. Gilmar sabe bem disso. Há 25 anos, ele perdeu a mão depois de soltar fogos. Tinha 10 anos na época, né? E hoje eu tenho 35, né? Tem 25 anos que aconteceu isso. E naquela época eu não tinha muita noção do perigo, né? Entendeu? Quando eu, na verdade, eu consegui o foguete com um colega, entendeu? Porque eu fui soltar ele, ele explodiu na minha mão, entendeu? Ele não subiu para cima, né? O Gilmar não poderia nem ter comprado o produto. A venda é proibida para menores de 18 anos. A loja precisa estar credenciada. Nós orientamos para eles os devidos cuidados, como soltar, ler instruções, não soltar bêbado, para evitar acidentes. Esses mais simples, conhecidos como 12 por 1, são os mais procurados. Seu Paulo este ano vai soltar fogos pela primeira vez. Para garantir que nada vai dar errado, ele preferiu comprar esse outro tipo, com a base. Basta acender e ficar distante. Nós escolhemos um modelo que tem um pedestal para fixação, onde a gente pode acionar o dispositivo e assistir a queima com segurança. Neste período, as vendas aumentam até 90%. Clientes como Dona Vanderleia, que não abrem mão da tradição. O ano novo sem fogos não é ano novo. Aí o que eu faço? Eu sempre procuro comprar o da caixa grande, que já vem montadinho, não preciso mais daquele cuidado todo. Ela já está acostumada, mas mesmo assim, para evitar acidentes, é preciso tomar cuidado. O tenente do Corpo de Bombeiros ensina como manusear. Neste caso aqui, nós usamos o primeiro e já o colocamos aqui como base para o próximo. É importante essa distância justamente para a segurança da pessoa que vai estar soltando os fogos. Então, normalmente na espoleta, a gente libera o lacre, direciona e faz a ativação de forma que o dedo não fique na frente. Fica do lado para que não haja as chamas. Além dos cuidados, na hora de manusear o rojão, o fogo de artifício não pode ser disparado próximo a árvores, prédios ou postos de gasolina. O ideal é que seja feito em uma área aberta, como essa que nós estamos. Os cuidados não param por aí. Se soltar fogos, nada de ingerir bebidas alcoólicas. E as crianças precisam ficar longe. Afinal, os riscos não são apenas queimaduras. Lembra do Gilmar? Pois é, melhor prevenir e garantir que a festa do Réveillon vai ser um sucesso. Muito bem, por hoje é só, mas você pode rever as reportagens da nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. São 6 horas, 39 minutos. A gente se despede com imagens ao vivo da rodoviária de Manaus. Tenha uma ótima noite. A gente volta a se ver amanhã. A gente volta a se ver amanhã.